Estávamos comprando algumas coisas para levar na nossa viagem, quando algo inesperado aconteceu. Amor. Ai. O que foi? Não gostou? Meu bem, que isso. Não gostei não. Ficou muito estranho. Eu não achei não. Isso aqui é para eu entrar na água e conseguir ficar debaixo d'água e enxergar tudo, entendeu? Livinha, o que você achou? Legal. É legal. Tá bom, legal. Caramba, com isso aqui dá para fazer um barco, tá? Se eu junto... Oi. O que é isso? O que é isso, meu bem? Eu não estava preparado para essa bola, não, de verdade. O que você acha de eu comprar uma boia para a gente fazer um barco? Um barco? É, eu compro várias boias, a gente pega um colchão do lado às vezes e faz um barco para andar no marco. Pô, eu gosto, mas a gente pode comprar lá, né, essa boia? É, você tem um ponto, você tem um ponto. Vamos olhar mais coisas. Olha isso, amor. Um colete. Esse é legal. Por quê? Ah, tem que abrir. Tem que abrir. Esse também só dá para eu também. Não, para você esse colete não serve. O seu colete, Livinha. Teria que ser um desses aqui, ó, de criança, tá vendo? Olha, tá parecendo aqueles filmes de navio, sabe? Sim, aí você aqui amarra no corpo, né? Tipo, amarra aqui e amarra atrás. Legal, legal. Olha, amor. Muito legal. Tem um apito. O que é isso? Um apito? Não, amor. Tira isso. Tira isso rápido. Coloca aí de volta. Enfim, vamos procurar mais produtos, né? Meu Deus do céu. Caraca, rapaziada, olha o tanto de bicicleta, mano. É legal. O quê? Chapeuzinho. O que é isso, cara? É legal, hein, para andar na praia? É, pô. E protege aqui as costas. É verdade, hein? Você tem razão. Aí tem como usar igual a Lívia. Ó, o prézinho aqui. Nossa, ficou muito grande para a Lívia. Ou o chapelão. Vou levar um chapéu desse. Quero nem saber. Quero um chapéu desse e quero mais algumas coisas para a praia. Quando estávamos prestes a ir embora, isso aconteceu. Beleza, rapaziada? Já chegamos no carro de novo. O que é isso? Compramos o quê? Está alguém me mandando alguma coisa no airdrop. Ué, aqui? Aceita aí, vamos ver o que é. Meu bem. O quê? É a gente. Não, não estou acreditando, espera aí. Na loja ali. O que é isso? E tem várias fotos. Calma, deixa eu ver. Isso aqui é a gente quando a gente estava olhando as roupas, certo? Isso, a Lívia aqui. Véi, tinha uma pessoa olhando a gente. Aqui, olha, quando eu estava lá no Arquiflecha, testando. O que é isso? Olha, olha. Você brincando com a Lívia. Meu Deus do céu, meu bem. Aquela hora que você deu o negócio pra ela, ó. E você ia jogar lá a bola pra ela jogar, ó. Que isso, véi. Não, mentira, mentira. É você e a Lívia comendo, tomando café da manhã. Lívia, você viu alguém? Não, às vezes, às vezes a gente voltou às coisas que estavam antes. O que aconteceu? Não, mas que coisa? Não faz sentido. Peraí, se a pessoa te mandou essas fotos pelo airdrop, essa pessoa está por aqui. Ela tem que estar perto do carro. Ela tem que estar perto. Ela pode estar em um desses carros aqui, ó. Esse aqui ela não está porque está fechado. Aquele ali também está fechado. Véi, ela está dentro desse estacionamento, amor. Amor, sabe o que pode ser? Aquele hacker, mano. Aquele cara que estava com umas fotos nossas, que tinha hackeado nossas câmeras lá em casa, véi. Faz todo sentido. Ele deve estar atrás da gente. Faz todo sentido. Peraí, segura a câmera. Vou procurar esse cara dentro desse estacionamento. Meu bem, eu acho melhor não. Esse cara está aqui dentro desse estacionamento. Se ele te mandou por airdrop, ele está por aqui. Meu Deus do céu. Eu vou achar esse cara. Amor, fica de olho. Presta atenção. Tá. Ó, tem uns carros parados aqui, mas esses caras acabaram de chegar. Essa galera acabou de chegar que eu vi, eles não têm nada a ver com isso. Tem aquele outro carro ali também, mas eu acho que ele também não tem nada a ver com isso. Porque ele tinha acabado de chegar a passar pela cancela. Olha isso, amor. O cara pode estar em qualquer lugar aí, ó. Olha o tanto de estacionamento. Ô, tem muito carro. Tem muito carro. Olha isso. Esse cara pode estar escondido dentro de qualquer um desses carros aí, ó. Qualquer um desses carros pode ser ele, mano. Ah, véi. Véi, sério. Não estou acreditando. Mas esse cara está aqui, amor. Está aqui. Não tem como ele não estar aqui. Não tem como ele estar em outro lugar, tá ligado? Não tem como. Se bem que aqui no fundo, meu bem, eu acho que o airdrop não ia ter alcance. É, ele tinha que estar mais perto da gente. Verdade. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, vamos voltar lá onde a gente estava. Esse cara não pode sair sem antes de a gente ver ele. Olha lá, amor. Tem um monte de carro saindo ali, ó, na cancela. Um monte de carro saindo. Tem dois carros que estão saindo na cancela. Pode ser eles. Meu bem, pode ser eles. Pode ser eles. Eles têm ido. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos correndo. Sabe por quê? Tem outra coisa. Ele pode muito bem estar indo lá pra casa, amor. Aproveitando que a gente saiu. Não tem sentido. Vamos lá pra casa, vamos correndo. Amor, eu acho que eu sei quem que é o cara, velho. Quem que você está achando que é? Tem um bem estranho ali. Olha lá. Não, não é nenhum desses dois. É um outro que estava lá na frente. Ele passou pra lá? Passou lá pra frente. Eu nem consegui ver direito qual carro que é. A gente vai atrás dele, eu vou atrás dele. Eu vou atrás. O problema é que se eu chegar até ele, eu vou falar o quê? Ah, foi você que me mandou pelo airdrop? Não faz sentido, tá ligado? É, e tem chance de não ser também. Tem chance de não ser. Calma, vamos ver, ó. Ali, ó, ele lá na frente. Ele lá na frente. Que isso, velho? Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Meu bem, será que é? Amor, não sei, mas faz muito sentido. Porque ele é o único que tava saindo, quando eu tinha falado, deu o tempo certinho dele ter saído, entendeu? Entendi. Ah, ele virou pra direita. Que isso? Tá virando pra direita. Tá virando pra direita. Ah, não, vem sinal fechado. Perdemos ele. Perdemos. Ele foi embora. Meu Deus do céu, velho. Tá, mas pera. Esse caminho também vai lá pra casa, não vai? Acho que vai. Amor, vamos pra casa correndo. Vamos. Vamos pra casa. Vamos pra casa porque ou a gente chega e ele vai estar lá, ou a gente chega antes dele, tá ligado? Vamos pra casa correndo. Beleza, rapaziada, chegamos em casa. Amor, vamos rápido, vamos subir. Ou ele vai estar lá já, ou a gente tá chegando antes, tá ligado? Vamos rápido, vamos rápido. Vem, amor. Não acredito. Tá aberta. A porta tá aberta. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Cadê? Não, calma. Vamos espalhar. Pera, vou fechar. Faz o seguinte, você vai lá pra cima, eu vou pros quartos. Nós vamos achar essa pessoa agora. Eu vou trancar essa porta pra ele não conseguir mais sair. Vai, meu bem, vamos procurar. Onde você tá, hein? Fala onde você tá, já chegando aqui em casa. Cadê? Aqui no estúdio não tá. Eu vou ir fechando a porta de onde eles não estivam. Deixa eu ver aqui. Banheiro. Nada também. Pode aparecer se você estiver por aí. Eu vou te encontrar, Fih. Você não tem noção, não. Eu sabia que você ia estar vindo aqui pra casa. Aqui no banheiro. Morre aqui. Quê? Morre aqui. Ai, meu Deus, a Natália achou alguma coisa. O quê, meu amor? O quê? O que? Mentira. Mentira. Eu estive aqui. Ele tá brincando com a gente, amor. Ele tá brincando com a gente. Mas isso não faz sentido. Ele não só entrou aqui dentro, como ele quis mostrar que entrou aqui dentro. Ele não teve nenhum tipo de vergonha ou de receio na gente saber. Ele deixou a porta aberta e ainda escreveu no espelho, velho. Ele queria que a gente soubesse. Ah, velho. O que você acha disso, Lívia? É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Velho, é o seguinte. A gente tem que olhar se ele não pegou nada daqui de casa. Porque ele pode muito bem ter levado alguma coisa e a gente não vai saber. Agora eu te pergunto. Como que ele entrou aqui em casa sendo que tem alarme, tem câmera, tem segurança, tem tudo? Eu tenho certeza agora que é o hacker. Certeza. Sabe por quê? Ele deve ter burlado todos esses sistemas de segurança. Faz sentido. Desativado os sistemas. Pois é. Meu Deus do céu, meu bem. Amor, a gente tá lidando com um hacker que simplesmente consegue fazer tudo o que ele quer. Sério. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Amor, um outro lugar que ele pode estar é, às vezes, aqui dentro do prédio ainda. Porque se ele entrou aqui em casa, eu não vi ele saindo. Você viu? Não. E a gente chegou da garagem. Às vezes ele tá dentro da escada de emergência. Faz sentido. Seria o lugar mais fácil dele esconder. Descobri, eu vou lá buscar ele. Vou lá agora, ver se ele tá lá. Qualquer coisa, você grita pra ajuda. Tá, peraí. Aqui, rapaziada. Aqui é a escada. Agora eu tenho que descobrir se ele tiver entrado aqui, pra onde que ele foi, tá ligado? Ele pode tanto ter ido lá pra cima, quanto ter ido lá pra baixo. Como eu acho que tem mais andares pra baixo, eu vou descer. Eu vou descer e vou ver se eu acho que ele tá aqui. Tem que ir com cuidado também, porque eu não sei aonde que ele pode estar escondido, né? E se dentro do outro, a gente tá ouvindo a minha voz. Você tá me escutando? Escuta, eu só quero conversar, tá? Só conversar, só trocar ideia. Pode ser? Eu posso muito bem estar falando com alguém que nem tá aqui também, né? Tá aí? É, rapaziada. Eu acho que tem ninguém aqui, mano. Eu vou voltar pra casa, mano. Eu acho que a gente tem que pular um plano melhor do que esse de ficar saindo, correndo atrás dele, tá ligado? Porque eu acho que isso tudo, ele tá brincando com a gente. Brincando com a gente. Ele simplesmente entra, faz o que ele quer, invade nossas câmeras, tira foto nossa enquanto a gente tá fora de casa e começa a mandar pra gente, só pra gente ver, tá ligado? Amor, seguinte. Eu acho que a gente precisa de um plano melhor. Como? Não sei. Vamos pensar um plano, vamos planejar. Porque até agora, ele tava na nossa frente. Mas se a gente começar a agir como se estivesse preocupado com isso, vai ser exatamente o que ele tava esperando. E aí pode ser um jeito da gente ficar algum passo à frente, entendeu? E preparar às vezes uma armadilha pra ele. O que você acha? Faz sentido, eu acho legal. Boa ideia? Boa. Então beleza, rapaziada. Eu vou preparar aqui, eu vou preparar alguma coisa, eu vou pensar no que a gente pode fazer. Manda ideias aqui também. E mano, é isso. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. 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 Tchau.